Fala pessoal, beleza? Nessa aula vou mostrar para vocês como que a gente pode usar o menu incluído em outra página. Bora para a aula então! Antes de começar a vídeo aula, vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu comentário. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse arquivo aqui, menu.xhtml. E vou chamar ele, vou clonar ele, ok? Vou clonar ele e vou chamar esse aqui de principal, ok? Esse principal vai ser a tela que eu vou usar para entrar depois na aplicação, ok? Aqui no título aqui, vou chamar de principal, ok? Tá, o que eu vou fazer agora com o arquivo de menu? Com o arquivo de menu, eu vou usar uma teoria chamada facelets. O facelets é quando você cria tipo componentes e depois você pode adicionar esse componente em uma página. Então eu vou transformar o meu menu em um componente, ok? Como eu vou fazer isso? Eu vou importar mais uma biblioteca. xmlns2.ui O i é a abreviatura que é usado para facelets geralmente. Eu vou importar essa biblioteca aqui, xmlns.jcp.org.jsf.facelets, ok? Vou colar ela aqui. Certo, aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar a tag html da linha 4 pela tag ui2.composition. O composition é quando você vai criar um subtrecho que vai ser usado em outras páginas, ok? Agora eu vou lá embaixo, onde está o fecha html e vou trocar pelo fecha ui composition, ok? O head eu não preciso, pode apagar, porque ele é um componente que vai estar dentro de outra página. O bag também eu não preciso, porque o bag eu vou utilizar o corpo de outra página. Então eu só vou deixar o hform, ó. Assim que ficou o nosso menu, ok? Então ficou assim o nosso menu, ok? Então ficou só o i composition, fecha o i composition e faz o hform. Tá, como que eu posso testar agora então? Se você rodar ela, você vai perceber que ela praticamente deu uma estragada, ó. Mas por quê? Pra ele funcionar agora, ele tem que estar dentro de outra página. Tá, vamos abrir a página, por exemplo, principal. Apaga tudo que está aqui dentro do hform. Apaga tudo, apaga o hform inteiro. Aí o que você vai fazer? Aqui dentro você vai colocar xmlns.i igual. Vai fazer a mesma importação, ok? A mesma importação de facelets, ó. Eu vou fazer aqui no principal, no categoria, tá? No categoria eu vou precisar fazer essa importação também. E no produtos também, ok? No produtos também. Ah, no categoria eu já tinha que eu estava testando, ok? No categoria eu já tinha. E no produtos que eu não tenho. Categorias meu já está pronto. Certo. Agora, o que eu vou fazer? Aqui, ó, dentro eu vou colocar o i, dois pontos, include. O nome da página que é o componente. Então, o nome da página, ó. Ele até apareceu aqui, ó. Menu, ó. Pode até tirar a barra. Menu.xhtml. Vamos rodar o principal agora pra vocês verem, ó. Como ele vai funcionar o menu, ó. Ele dentro de outra página funciona. Ele rodando solitário, não. Vou fazer o mesmo comando no produtos. No categoria eu já estava estudando, eu fiz. Então, aqui, ó, antes do hform que começa a página, depois do bug, você dá o i, include. O i, include, certo? Menu.xhtml. Agora, ó, todas as minhas páginas tem, ó. Então, eu rodo a principal, ok, ó. Vou rodar a principal. Se eu for pra categorias, ó, o menu fica. E se eu for pra produtos, o menu fica. E o legal é que se eu editar o arquivo de menu, ele já replica pra todas as páginas. Com isso, você ganha bastante tempo. Isso é o artifício que eu mostrei. O pessoal usa muito também pra criar banner e pra criar rodapé na página. Então, você pode criar um iComposition chamado, por exemplo, topo.xhtml. E dentro você coloca um banner. E você pode também criar um iComposition chamado rodapé.xhtml. E aí, você dá um include neles também na posição que você queira que ele seja incluído. Beleza, pessoal? Conseguimos, então, fazer um menu sendo utilizado em várias páginas. Abraços. Até mais. Até mais.